E olha, ressaltando mais uma vez a importância do patrulhamento, da presença da polícia nas ruas, desse olhar atento. Esse primeiro caso que a gente vai contar foi ali na Avenida São Paulo. Esse traficante dirigindo um carro em alta velocidade furou um sinal vermelho, quase atropelou um pedestre na faixa. E a polícia estava ali bem perto. Quando percebeu essa atitude, óbvio, foi logo atrás e acabou então entendendo que se tratava de um traficante. Quem vai contar mais dessa história pra gente é o tenente Soneguete, do 41º Batalhão da Polícia Militar em Aparecida de Goiânia. É esse olhar atento, é essa observação que faz toda a diferença. Boa noite. Boa noite, boa noite, Fred. Essa é a diferença do policial militar. O policial militar do 41º Batalhão estava parado, realizando uma fiscalização de rotina. E visualizou esse indivíduo em alta velocidade, avançando diversos semáforos vermelhos. A equipe do quadragésio 1º Batalhão intensificou o patrulhamento, tentou realizar a abordagem. Este criminoso fugiu, avançou mais alguns semáforos, quase atropelou duas pessoas na faixa de pedestres. No momento que ele decidiu parar, a equipe realizou a prisão dele. E no carro, pra nossa surpresa, foram encontrados dois quilos de maconha. Além disso, em sua residência, as equipes encontraram mais maconha, uma balança de precisão e objetos para distribuição da droga. E no mesmo dia, tenente, também policiais do 41º, fizeram outro flagrante. Em patrulhamento, viram um suspeito correndo e o que que era? Isso. Mais uma vez, realizando patrulhamento ostensivo, preventivo, os militares do 41º Batalhão visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, correndo no meio das ruas. A equipe realizou a abordagem e, de plano, constatou que esse indivíduo havia acabado de praticar um furto a um supermercado. Logo em seguida, já vieram os funcionários, as pessoas que foram roubadas? O pessoal do supermercado indicou ele, nos apresentou as filmagens e, pra nossa surpresa, mais uma vez, um indivíduo altamente perigoso, com uma extensa ficha criminal, inclusive por alguns homicídios. Então, o primeiro, ele era faccionado, também um traficante perigoso, e o segundo, um foragedo? Isso. O primeiro, ele é faccionado, uma organização criminosa, ele realiza a venda da droga em sociedade com o indivíduo que está preso no sistema prisional. O segundo, um indivíduo também de alta periculosidade, com antecedentes criminais por crimes como roubo, furto e homicídio. Numa tacada só, então, Fred, dois fora de circulação. A gente espera que agora cumpram, né, atrás das grades, pelos crimes que cometeram e por esses outros dois crimes de hoje, né?